Fala pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e nesse vídeo aqui eu vou te contar um segredinho aí muito bacana que vai te ajudar a economizar muito espaço na criação de galinhas que é a medida ideal para cada tipo de ave seja peru, seja galinha sertaneja balão, seja garnizé, seja gigante de jesse, brama nessa medida que eu vou te passar você vai saber direitinho vejo o vídeo até o final, que eu garanto que você vai sair desse vídeo aqui com esse método afiado, bora-se-bora a gente está aqui com uma baia de peru, tem um casal e peru ele precisa de muito espaço não vamos ficar só com esse casal, eu vou ter pelo menos aí umas 5 a 6 fêmeas e esse macho, esse espaço daqui, ele, a baia é de 3 metros de largura por 1 meio de comprimento é uma baia perfeita para peru, sendo que espaço aqui tem 2 por 5 tem 2 assim por 5 de largura, então ele tem espaço todo para poder andar essa baia aqui é ideal para peru isso quer dizer que só cria peru quem tem esse espaço não é exatamente isso mas, para que você venha ter uma produção bacana e as aves venham ter aí uma qualidade de vida boa espaço para se exercitar, criar musculação e segurar o próprio peso que é um dos principais fatores da perna bamba é aves que não tem espaço para se movimentar para exercitar a musculatura, entendeu? para tomar banho de sol aqui minhas aves, por regra, elas tomam banho de sol todo galinheiro aqui tem, por regra, um local para as aves tomarem banho de sol eita, Luquinha gostou, né Luquinha? pronto, a tarde a gente não dá tanto milho assim não a baia de gigante negro eu vou passando, vou falando para vocês aquela lá é para peru ali eu poderia botar franguinhos uma quantidade boa de franguinhos mas eu estou falando de reprodutor ali vai caber 6 peruas e 1 peru brincando, brincando um dia eles vão ter espaço para fazer roda vocês sabem que é peru fazendo roda, né? quando ele começa a reproduzir ele começa a botar asa no chão e arrastar então ele está se preparando para a reprodução aqui na gigante negro, pessoal se eu quiser diminuir eu ainda consigo aqui na área de fora lá dentro é 1,5 1,5 ou 1,60 por 1,5 ou 1,60 o negócio é assim aqui fora vai ter 3,5 por 1,5 ou 1,60 eu estou sentindo aqui, mas é essa medida média então eu poderia deixar fora com a mesma medida de dentro 1,5 por 1,5 1,60 por 1,60 mas gigante jesse é perfeito gigante jesse ela não tem a necessidade de tanto espaço para se exercitar mas ela precisa de um espaço para tomar banho de sol ou senão vai criar aquela ave choxinha aquela ave pálida não toma banho de sol as penas não tem tanto brilho então a gente deve fazer isso aí para melhorar a qualidade de vida das aves e lembrando que aves que tomam banho de sol a fertilidade dela é muito melhor por conta do desenvolvimento da vitamina D e a vitamina D ela é produzida quando a ave recebe a luz solar e essa reação química faz com que as aves produzam ou multipliquem aí a quantidade de vitamina D no organismo agora vamos falar de aves de grande porte tipo galinha sertaneja balão índio gigante o peru é uma ave de grande porte aqui é uma baia ideal para peru também ó ideal, ideal para peru eu sempre falo para você quer jogar? eu quero joga para a galinha você escolhe como eu sempre falo observa aqui olha o tamanho dessas galinhas pessoal essa galinha aqui passa de 6 quilos a outra ali beirando 6 quilos essa aqui também passa de 6 essa de carro então são aves de um peso enorme pessoal elas são muito pesadas e observa que as aves andam aprumadas as aves não tem problema nas pernas vamos ver as outras aqui que eu vou colocar o tamanho dessas baia olha a pessoa em duração observa aqui também as pernas tudo alinhadas é ave pesada mas não tem nada de torto nas pernas não tem ave sem força ou quando tem é alguma lesão não é falta de força lesão um cara pode ser musculoso como for se romper o músculo dele acabou a força do ombro ó esse aqui ó ah esse aqui ó esse aqui ó olha olha o interessante pessoal foi bom esse franga-pareceiro ele tá cobrindo bem por isso que eu tô deixando ele aí não estamos vendendo ovo dessa baia tá bom mas ele tá cobrindo muito bem tô com ovo na chocadeira por conta da da genética dele eu vou segurar ele mesmo assim mas esse esse frango aí eu mostrei ele já num vídeo e aconteceu o seguinte ele tava numa baia principalmente quando eu tava em São Paulo lá no evento de colar com o gigante e ele ficou muito tempo no lugar pequeno demais ele e essa franguinha aqui ó da frente ó ele e ela eu fiz vídeo quando eles estavam menores já tava desse jeito aconteceu que essas aves cresceram muito e elas não tinha espaço pra se exercitar e aconteceu o que? elas cresceram muito sem espaço pra se exercitar e acabaram ficando sem força na musculatura a musculatura sem rigidez e esse frango herdou isso aí que eu tô falando pra vocês herdou não desenvolveu quando a gente fala herdou tem a ideia de que passou de pai pra filho e não foi essa a ideia e olha todas as roupas ó tudo alinhada tudo aprimada olha o espaço que as aves tem pessoal as vezes a gente não precisa investir pesado aqui eu preciso de uma estrutura dessa porque é uma estrutura mais bonita pra alguém ver e fazer uma bonita e tirar foto e eu gosto de um negócio mais organizado mais sem dar trabalho pra não tá trocando material direto mas vocês veem que um dos nossos galinheiros antigamente era de vara era de palha de coqueiro então não é luxo é o ambiente que as aves estão entendeu eu posso fazer um galinheiro idêntico a esse em tamanho e largura compromete largura e altura sem usar material que eu compro eu posso pegar o material na mata entendeu isso daqui é primordial ah Rubinho eu não tenho dinheiro pra fazer uma baia faz com material reciclado pega no lixão pega onde você puder mas você tem como fazer um lugar diferente pra suas aves entendeu essas baias aqui pessoal elas tem dois dois e vinte de largura por dois e meio de comprimento aqui fora tem três e meio de comprimento por dois e vinte de largura olha o espaço que essas aves tem é muito espaço quer dizer poderia ser bem mais não iria ter problema mas eu não tenho esse espaço todo esse aqui é o que eu tenho pra pra proporcionar um conforto ideal pra elas pra que elas venham tá tomando banho de sol pra que elas venham tá se exercitando pra que elas venham tá tendo uma vida mais saudável mais contato com a luz solar principalmente e exercício físico você que tem aves de grande porte exercício físico é o maior segredo pra você ter aves saudáveis e garnizé a gente só tem duas mas elas são soltas as baia pra garnizé pessoal se for nagasaki um por um e meio já dá uma baia pra garnizé nagasaki oitenta de altura aí eu faço uma baia até aqui aqui faço outra e depois faço outra entendeu oitenta por um oitenta por um e meio dá pra criar nagasaki dá pra criar mini coxin dá pra criar garnizé exótico e por aí vai a ideia do vídeo a mensagem principal do vídeo é passar pra vocês a importância da ave estar em um ambiente mais maior e com mais acessibilidade a exercício físico e a luz solar quando eu falo que um garnizé nagasaki pode ser uma baia de oitenta por um e meio você pode botar ela em oitenta por um e meio mas se tiver maior é melhor ainda entendeu esse esse espaço oitenta por um e meio é o mínimo que a gente pode exigir pra eles e se você puder que tome banho de sol ainda no lugar desse ah Rodrigo mas eu tenho um espaço de dois por três pode botar nagasaki claro que pode isso não impede mas o que eu falo aqui é pra que a ave venha estar mais confortada entendeu aí você vai fazendo de acordo as tuas condições mas não se importa muito com o material ah eu não posso fazer eu não posso isso proporciona não pode fazer com uma coisa faz com outra beleza um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo vídeo tchau 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 tchau